Música Ora, segunda parte e aqui estamos nós de regresso para o nosso especial Verão em Aveiro que foi tão bonita, João É partida, Débora A sério? É sério Mas é depois da música Depois da música Ai não, é daqueles que dava Não, não Uma jovem tão simpática e bonita no Porto Canal É sempre a melhor solução Com a Débora e o amigo João Exatamente Já agora mando um beijinho para o Ricardo também Ricardo de coração Um beijinho e um abraço Um de nós também, um grande abraço para ele Onde a gente se encontrava nas manhãs no Porto Canal E esta amizade perdura e continua a perdurar E é com felicidade também que te vejo a ti e ao Ricardo Obrigada Porque a amizade, televisão é televisão Mas a amizade entre pessoas é uma coisa que eu tento preservar E manter esta amizade que é sempre muito gratificante As câmaras passam um bocadinho só do que se passa depois aqui Olha João, tu como estás? Tu és daqui de Aveiro Eu sou natural de Eixo Moro em Cacia Já agora um abraço também para Cacia E no fundo é a Aveiro que estamos aqui em Seja Sinto Um dos sítios que eu adoro passar férias Não se desfazendo de ninguém É das praias que eu mais gosto de estar em Seja Sinto Porque nós também, como tu sabes O mês de Agosto está a chegar Hoje é dia 29 E está a chegar ao fim E é um mês que andamos sempre a correr de norte a sul Muitos concertos, não é? Exato, e isto também é uma forma de se calhar Nós também preservarmos um bocadinho Estar um bocadinho mais em Sossego E com esta gente simpática Que seja Sinto Olha a quantidade de gente Isto é mérito teu Que há bocadinho não estava aqui tanta gente Quantidade de gente para te ver Porque eu sou sempre diferente Sou cromo, não vês? Há tanto cromo Por isso que eu digo Só existe tu eu Não é com esta gente de parda Não, não Assim, aquilo que nós somos Débora, e tu sabes tão bem Como estás num programa de televisão É sempre fundamental É humildade E nós não somos ninguém Temos sentido para cantar Mas quem faz os artistas Quem faz os programas de televisão São as pessoas É as pessoas Uma grande salva de palmas Para esta gente simpática Que aqui está E para o Porto Canal Muito bem Olha João Queres dar um beijinho Às tuas meninas também Ou uma flor Já agora se é permitido Que goste de apresentar Aquelas que andam durante Há vários anos Há 5 anos Aqui a Patrícia Patrícia Olá Patrícia Ali Esta menina está a jogar em casa Que é a Sérgio Jacinto Minha bailarina também Que é Diz o nome A Soraya A Soraya Que é bonitinha E está um bocado nervosa Porque está a jogar em casa Não é fácil Esta aqui É a Marisa Que anda comigo há 10 anos Já E esta aqui Tem sabor especial Está a trocar as voltas ao Biogo Biogo Porque esta é a minha filha Não acredito É a minha filha É a minha filha Ah está-se nos caracóis Já anda no grupo Andou há 15 anos E voltou A minha bailarina Fazem sempre meia época inteira É sempre com grande felicidade Saber que a filha Está ao pé do pai E viver esta emoção Depende sempre do pai Depende sempre do pai Claro então Pois claro Portanto é sempre gratificante E corremos este Portugal Lés a Lés E vamos ter um mês de setembro Com muito mais atribuações Quem quiser pode Ir ao meu Facebook João Claro Tem as datas todas As datas O contato Tudo Mas vamos àquela menina Agora sim Diogo Aqui para a Marisa Que anda Vai fazer agora 27 anos Anda comigo já Há 11 anos E estás muito bem entregue Marisa Muito bem Portanto agora vais ser o que? O jardineiro do amor Agora o jardineiro do amor Como tu sabes Débora É um estilo de música também É um estilo de música Que é Como eu costumo dizer Música simples Humilde Música para o povo E criei esta imagem Com as fardas O guru O pincel Como o motorino conhece E mais do que palavras É mostrar aquilo que nós realizamos As sapatinhas de cada cor Porque as outras estavam rotas E assim há sempre uma E eu não digo E eu não digo O que eu vi há bocado Porque eu vi também Posso dizer que O Ricardo e a Débora Viram-me em cuecas É verdade Agora é para os apanhados Isso não é? Alguém adivinha Houve alguém que filmou Por acaso Alguém adivinha O Nuno O Nuno Figueiredo A cor das coisas Claro Alguém se adivinhar Fica habilitado a um prémio Não gostamos muito Não mas tinha que sair Com aquela roupa Como tu viste Está bem Está bem Eu vou dizer Porque uma vez Estive num prémio de televisão Para não estar a roubar Muito direito de antena E vou de cueca branquinha E o colega teu De outro canal Diz assim Virou-se a rir Olha Qual é que foi o mesmo giro Diz assim É João Estou contente Por te ver-te a dançar Mas olha O que é giro É que se vê as cuecas De outra cor Portanto eu agora Sempre da cor da farda Sempre da farda Que eram vermelhas Exatamente João Claro Vai lá ao nosso palco Um beijinho para vocês Para o Porto Canal também E sejam felizes E façam sempre gente felizes Durante estes programas De verão especial Sim senhor Vamos à música O teu jardim vai ficar florido Mas isso era obrigação Do teu marido Só que ele não Está nem aí Eu cuido do jardim E também cuido de ti Vou a parar Tudo da tua relva O teu jardim está a parecer Uma selva E até tu Podes ajudar Pega na mangueira E comece a regar Deixem-me cuidar Da tua flor Eu sou jardineiro Jardineiro do amor Deixem-me cuidar Da tua flor Me liga a qualquer hora Pode-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar A tua flor Eu sou jardineiro Jardineiro do amor Deixem-me cuidar A tua flor Me liga a qualquer hora Pode-me chamar que eu vou O teu jardim vai ficar florido Mas isso era obrigação Do teu marido Só que ele não Está nem aí Eu cuido do jardim E também cuido de ti Vou a parar Tudo da tua relva O teu jardim Está a parecer Uma selva E até tu Podes ajudar Pega na mangueira E comece a regar Deixem-me cuidar Da tua flor Eu sou jardineiro Jardineiro do amor Deixem-me cuidar Da tua flor Me liga a qualquer hora Pode-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar Da tua flor Eu sou jardineiro Jardineiro do amor Deixem-me cuidar Da tua flor Me liga a qualquer hora Pode-me chamar que eu vou Vou a parar Tudo da tua relva O teu jardim Está a parecer Uma selva E até tu Podes ajudar Pega na mangueira E comece a regar Deixem-me cuidar Da tua flor Eu sou jardineiro Jardineiro do amor Deixem-me cuidar Da tua flor Me liga a qualquer hora Pode-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar Da tua flor Eu sou jardineiro Jardineiro do amor Deixem-me cuidar Da tua flor Me liga a qualquer hora Pode-me chamar que eu vou Ora e nós do jardim passamos para o exército